Boa madrugada pra você que também tem insônia, aqui quem fala é o Kel E aqui é a Laura Hoje nós vamos assistir a minha playlist mais pesadona da internet Do canal do Teddy Muita gente pediu, muita, eu não gosto sim muito de playlist Mas quando pedem pra caramba a gente faz, né? Então vamos lá, play! Sim, a gente tem gostos pessoais, tá ligado? Não sou obrigado a gostar de tudo, tá ligado? Temos preferências Sim Casa bagunçada, calcinha na estante Não deixa tudo do jeito que tá Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Não, mas ele tá falando da minha história, ó Não me deixe sozinho Que eu tô sentindo muito sozinho Não me deixe sozinho O que é que você vai fazer pra eu voltar? Aí, ó Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu, lá onde é o Mandela Fui, partiu, lá onde é o Mandela Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira Tá ligado, menina Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu vou trair a minha namorada Ei, Fiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Tá vendo? Ele traiu a minha história Caraca, tá difícil de acompanhar Tá Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Tarde demais Tchau, tchau Amor O que você disse Oh, that you only went well Cause you didn't O que você disse E aí O que você disse E aí Né Né Vá E aí Né Miseria no beck, mano. Só o papel, né, amor? É. A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Se concentra na batida O resto tudo Não me toca Não quero saber Não me toca Não quero saber Não me toca Não quero saber Do seu amor Agora sou judiando o todo Agora tô malgratando E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços De sua mãe Hoje ela só quer Bar Foda-se, 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 foda-se Tô com别ir A loucura de nossas fotos rasgar E uma curva eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te adiava Mas eu tirei fundo e vi que eu te amava Eu vou morrer, eu vou morrer Ela tá armada na foto? Ah Voltou a primeira Ah, essa era a primeira? Mano, que vídeo que foi esse? Não sei se vocês repararam, mas não teve nenhum corte E foi muito difícil de gravar isso Foi quase impossível Então pra mostrar que vocês gostaram E pra valer a pena todo esse trabalho Clica muito no gostei aqui embaixo Mas eu quero bater todos os recordes do mundo Todos os recordes do mundo Porque esse vídeo foi sensacional Mentira Ou talvez verdade Mas é isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Acabou Eu não vou falar Calma Eu não vou falar Não Não vou falar Que é ruim pra um, não é ruim pra outro Exatamente Por isso que eu não vou falar Só tô falando Tem muita música ruim Mas também tem muita música boa aqui Tem, tem umas massas E tem muita Ela ia falar Tem umas massas Tem umas que é jóia Eu não quero me comprometer Muito criativo Muito, muito, muito criativo A história Você vê que É legal de assistir Você realmente vê Que tem uma historinha ali Correndo Ficou jóia Ficou dez mesmo Tô meio lerda Eu não consegui acompanhar direitinho Também não entendi Quando ele rasgou A foto Eu pensei que era simbolizando Ele batendo nela Eu também Pensei que ele ia pisar na foto Eu também acho que é Isso Acho que foi Aí depois eu vi ali Ah, vou colar a foto Pô, então é uma foto mesmo? Não é você batendo nela Eu fiquei meio assim A almofada também Ficou meio Não entendi É porque a gente não conhece muito A gente conhece Já ia bater com a letra da música Aquela ruiva Eu já vi em algum lugar Eu não sei quem é Em algum lugar Não lembra aonde Mas realmente A gente não conhece As letras da música Aí Não é Tipo a gente tenta ouvir Pela primeira vez Aí não Às vezes não entende direito E como foi dinâmico assim Pra caramba Ficou muito rápido Aí a gente não pegou Cem por cento a história Mas achei muito divertido O vídeo Muito, muito, muito criativo Ele realmente merece Bater recorde de like É um vídeo criativo Que eu Nunca vi É Ah, tem aqueles vídeos americanos De empresa Que você vai filmando Sei, sei Mas é uma música só É uma só Uma música só Um mashup assim Eu nunca vi Isso Não sei se vocês estão ligados No que eu estou falando Tipo o cara vai filmando E a empresa Todos os funcionários da empresa Vão participando e tal Dançando É bem legal Fazendo clipzinho É, é Isso eu já vi É seguido também Sem corte Deve ser muito difícil de fazer Mas eu entendi a referência principal O pedido de socorro Estava lá Estava lá Ele estava sendo Claramente forçado A cantar A dizer o que ele disse Ele não gosta dessas músicas E Save Ted Save Ted Beijo